Fala meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Silvana Terra, seja bem-vindo a esse espaço aqui que é todo nosso. O canal é um canal variado, eu posto sempre dicas de produtos, minhas caixinhas de unboxing, meu dia-a-dia, receitinhas práticas, então é um canal bem variado. Bom, o vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a chegada da minha caixinha de produtos em Beleze. Veio um super lançamento, uma novidade da Superfood em Beleze com a parceria da Novex, que foi esse produtinho aqui, a base de banana e açúcar mascavo. Gente, confesso para vocês, é o biomassa de banana e açúcar mascavo, sempre novo, sempre meu. Confesso para vocês que eu nunca experimentei nada de banana no cabelo, tá? Então veio essa máscara de hidratação, veio esse shampoo, veio esse condicionador, aqui de cabeça para baixo, e veio esse creme de pentear. Bonito, né? Aí veio esse folder, a caixinha, tá? Falando sobre as propriedades, né? Que é um lançamento HNR remineralizante, que é para remineralizar o cabelo. Aqui diz, alimente seu cabelo, então ele é um... É uma linha voltada mais para as fibras, né? Para os produtos, para a parte natural dos produtos em contato com o cabelo da gente. Então, biomassa de banana é uma tendência internacional que já é bem conhecida como alimento. Mas em Beleze encontrou um ingrediente extraído da fruta, que toma de forma super tecnológica para tratar e cuidar da beleza dos cabelos. Você já ouviu falar muito em vitaminas e sais minerais, né? Mas percebeu que a gente só se preocupa com a parte de alimentar, né? A gente se preocupa com essas vitaminas que esquece dos minerais. Por isso que a família Vitainovex, o perfuso de biomassa de banana, tem ação remineralizante e auxilia na recuperação dos sais minerais, como já tão conhecido o potássio, mas também o cálcio, fósforo e ferro, além de muitas vitaminas. E para finalizar, fazendo dele um HNR completo, que tem mais nesta fórmula, açúcar mascavo, super hidratante e humectante. Então, ele veio para fazer uma hidratação, eu pôr os minerais no cabelo com o açúcar mascavo e a proteína da banana, pessoal. Sem contar que ele ainda tem as vitaminas, né? B1, B6. Então, assim, é um produto bem completo, bem completo, que vem atender as necessidades do nosso cabelo. Mas, bora lá para conhecer os produtos no cabelo, as formas que eu usei tudo direitinho? Vamos comigo? Então, vamos lá! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos por aqui no meu canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem, hoje eu vim trazer para vocês aqui, eu vou testar a linha maravilhosa que a Embeleze lançou, que é superfood biomassa de banana e açúcar mascavo. O lançamento deles é HNR remineralizante. Confesso para vocês que eu nunca usei nada de banana no cabelo. Então, bora lá testar esse produto para a gente ver o que foi. Então, vamos lá! O primeiro produto que eles lançaram foi essa máscara de hidratação que veio junto no kit, né? Sempre novo, sempre meu, biomassa de banana e açúcar mascavo, superfood. Onde? Precisamos de uma ajuda para alimentar os cabelos? Tem, beleza? Tem! E creme de tratamento ultra profundo. Outro produtinho. Creme para pentear os cabelos, desembaraça e dá resistência. É aqui, né, gente? Oh, meu Deus! Dá resistência. O outro produto deles que veio também, pessoal, foi o tratamento de condicionador. Eu já estou aqui no banheiro, porque eu já vou experimentar, porque eu sou dessas, né? Falioso. 300 ml. E o outro produto que veio foi o shampoo remineralizante, banana e açúcar mascavo, ajuda para alimentar, aumentar a resistência no cabelo, precisando mesmo. Então, vamos lá. Esse shampoo aqui, ele custa 11 reais. O condicionador custa 12 reais e 77. A máscara de hidratação custa 19 reais e 63 centavos. E o creme de pentear custa 11 reais e 6 centavos. Coloquei tudo aqui embaixo para não haver problema de esquecer. Caso vocês também queiram comprar, vou deixar o meu cupomzinho desconto, que vocês têm desconto lá na lojinha, na hora de comprar, que é só colocar o código. Então, aqui diz que é um produto vegano, não testado em animais, fórmula liberada, alimente seu cabelo. Bom, então vamos lá. Então, apresentamos a vocês a nova família da Vitale Novex Superfood, biomassa de banana e açúcar mascavo. prepara-se, vocês vão ficar mais lindas e radiantes do que nunca. Opa! A biomassa de banana é uma tendência internacional que já é bem conhecida como alimento. Mas a embeleza encontrou um ingrediente extraído da fruta de forma super tecnológica para tratar e cuidar da beleza dos cabelos. Você já ouviu falar muito em vitaminas e sais minerais, né? Já ouviu, gente? Vitaminas e sais minerais. Então, mas percebeu que todo mundo só se preocupa com as vitaminas, né? E esquece dos minerais. Então, é por isso que a família Vitale Novex Superfood, biomassa de banana, tem ação remineralizante e auxilia na recuperação dos sais minerais como já tão conhecido o potássio, mas também o cálcio, o fósforo, o ferro, além de muitas vitaminas. E pra finalizar, fazendo dele um HNR completo, sabe o que tem mais nessa fórmula? Açúcar mascavo. Eu amo. Eu fiz uma hidratação com o Bel, ficou excelente. Vamos ver essa agora. Super hidratante e humectante. Para que não sejam isso, você achou da sua família, você joga nessa família e arrasa. Bora lá, pessoal. Vou testar esse produto agora pra vocês verem. Então, eu vou parar o vídeo. Vou lá, faço o procedimento e volto pra vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Lavei o cabelo. Vamos lá nas minhas impressões sobre o shampoo e o condicionador. Shampoo muito concentrado, bem concentrado. Ele lava muito bem a raiz, tira até um cheirinho agradável que lembra a maçã verde, nem tanto a banana em si. Mas acho que é a mistura, né? A fusão de fragrâncias de... Tanto do açúcar mascavo quanto com a banana que dá esse cheirinho. É um cheirinho fresco, um cheirinho suave e fresco, muito bom. O shampoo é perolado. Ele não é aquele shampoo transparente. Deixa eu botar meu óculos pra falar com vocês porque a pessoa aqui não enxerga. Ele tem uma consistência dele perolada, tá? Deixa eu botar um pouquinho aqui na mão pra vocês verem, ó. Ele é um shampoo perolado. Bem peroladozinho, ó. Tá vendo? E ele tem uma limpeza profunda. Bem profunda no cabelo. E o hidratante dele, ele é bem consistente. Ó, ele é bem consistente. Sendo que eu tenho muito cabelo, então eu tive que usar uma porção bem generosa no meu cabelo. Deixa eu tirar aqui da mão porque eu já enxerguei o condicionador. Ele é bem concentrado. Agora eu vou soltar o cabelo aqui, desembarassar e preparar pra máscara. E já chamo vocês, senão o vídeo vai ficar grande. Olha, eu agora vou optar por usar a máscara no cabelo, tá? Essa máscara. Bem consistente. Cheirinho muito bom também. Ele é um pouco mais perfumada que o shampoo e o... Ela tem... Um cheirinho assim mais... Parece que mais doce, né? Então eu vou começar a passar em... Vim aqui falar pra vocês que eu vou enxergar o cabelo, mas que essa máscara é pra ficar três minutos só, tá? Ela é uma fonte rica de cálcio, ferro e as vitaminas... Deixa eu achar aqui pra falar pra vocês. Vitaminas A, B1, B2 e vitamina C. Cálcio, potássio, fósforo e ferro. É bem, bem cheio de nutrientes. O cabelo, ó, tá lisinho aqui. Eu vou enxaguar e já mostro pra vocês. Enxaguei o meu cabelo. Sendo que o tempo hoje tá muito fresco aqui, tá sem sol, então o cabelo vai demorar um pouquinho pra secar. Eu vou dar uma aceleradinha nele com o secador. Pra poder... Vocês sabem que eu não gosto de secar com o secador, né? Mas hoje eu vou precisar. Dou uma acelerada nele aqui, tá? Deixa eu dar uma secadinha nele e já mostro pra vocês o resultado. Não vou usar o creme de pentear. Porque eu usei a máscara. Já mostro pra vocês. Bem, pessoal, eu vim trazer pra vocês o resultado do cabelo, que sem dúvida nenhuma eu amei. O cabelo ficou... O toque dele parece que deu uma película de tratamento. Eu vou ser muito sincera pra vocês. Foi um produto que me surpreendeu muito. Porque eu nunca usei nada nessa linha, assim, com banana, açúcar mascavo no cabelo. Já usei mel, o cabelo aceitou muito bem. Agora o açúcar mascavo com a banana, eu vou ser muito sincera pra vocês. O toque ficou maravilhoso. Eu não pranchei o cabelo. Vocês sabem que eu não sou muito fã de fazer uma hidratação e pranchar o cabelo. Que eu acho que o cabelo vai ficar lindo, maravilhoso naquela hora pra mostrar pra vocês. E a função da resenha sobre o produto, a gente vai mostrar pra vocês o produto, não é mostrar um cabelo lindo e perfeito, é mostrar um cabelo como ele realmente fica, tá? E aqui, ó, não pranchei, não fiz nada. Eu só dei uma secadinha no secador pra tirar o molhado demais. Deixei acabar de secar e tô aqui trazendo pra vocês. Só dei uma penteadinha nele aqui agora. Ajeitei ele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, curta, compartilha com uma ou duas amigas que eu vou ficar muito feliz. Me segue lá no Instagram que é silvana.terra1. Guardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!